Música Oi professor, vamos aprender a criar mais um recurso de publicação de conteúdo. Agora é a vez da ferramenta página. Sempre começamos ativando a edição da disciplina. Aquele botão que fica no canto direito superior da disciplina ou no bloco configurações. Escolha a semana ou tópico e clique no link adicionar uma atividade ou recurso. Em seguida, será apresentada uma lista de todos os módulos. Aí é só marcar a opção página. Clique no botão acrescentar. Na nova sessão, aparecerá campos com informações para configurar a página. No campo geral, é fundamental o preenchimento dos campos, nome e descrição. No bloco Conteúdo, como o próprio nome já diz, você pode inserir uma série de arquivos do tipo texto, áudio, vídeo, entre outros. Há também uma ampla possibilidade de incorporar links, o que caracteriza o conteúdo como um hipertexto. Logo abaixo, no campo Opções, é possível mostrar o nome e descrição da página. Para isso, é só marcar o item Exibir descrição da página. No campo Configurações Comum de Módulo, você pode definir visibilidade do recurso aos seus alunos, optando entre mostrar ou ocultar. E para finalizar, salve o seu conteúdo, clicando no botão Salvar e voltar ao curso. Pois é, professor, deu para perceber que a utilização do recurso Página pode potencializar a navegação de sua disciplina, não é mesmo? Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho